A CIDADE NO BRASIL Se fossem 32, é muito complicado. São apenas dois, cara. Só que você tem que olhar bem para a cara deles. Eles têm muita semelhança. Aqui você tem MNO4, aqui você tem MNO4. Ué, são iguais? Até aí são iguais. A diferença está na quantidade de H. Então, vamos à explicação da carga. Qual é a carga do elemento central manganês? Ele tem o oxigênio carga 2, o hidrogênio carga 1. Quanto que sobra para o manganês? Porque a molécula é neutra. Eu tenho 4 vezes 2, 8 negativo, tem que ser 8 positivo. Para ser 8 positivo, o manganês tem que ter carga 6. E esse manganês? Se o oxigênio tem carga menos 2, e o hidrogênio tem carga mais 1, eu tenho 8 negativo, tem que ter 8 positivo. Como eu tenho 1, esse aqui tem carga 7. Ah, então aquele professor que explica pelo NOX, ele está correto. Professor de química nunca erra. Mas enquanto se engana. Bem, então, não posso chamar de oso ninguém, porque a quantidade de O é a mesma. Se a quantidade de O é a mesma, será ico para ambos. Esse aqui é o ácido mangânico, esse aqui é o ácido mangânico. Por quê? Porque a quantidade de O é igual. Lembra do nosso trato? Qual foi o nosso trato? Quando tem menos, é oso. Quando tem mais, é ico. Pois então, esse aqui tem mais, esse aqui também tem mais. Mas onde é que está a diferença? A diferença vem, agora sim, a diferença vem no NOX. Aquele que tem maior carga no elemento metálico, ele tem a palavra PER. Lembra? Hipercampeão. PER quer dizer acima do maior. O de cima, H2MNO4, é o ácido mangânico, que vai me dar o manganato. Vai me dar o manganato. Com a saída dos dois Hs, o manganato tem carga menos dois. E esse que tem carga maior do que o mangânico, maior do que o mangânico, vai ser o PER-mangânico. Mangânico, cuja saída do H, um H só, vai me dar o MNO4, que é manganato. Também manganato. Agora, como ele tem NOX maior, ele será chamado ácido PER. O PER é quando a carga do elemento central é maior. Então, com vocês, ácido mangânico, manganato. Ácido PER-mangânico, PER-mangânato. Um outro metal famoso, que torna a substância famosa, é aquele ácido que tem a ferro. O ácido que tem ferro tem um DEDAB. Ele é um hidrácido. O ácido com ferro, ele é um hidrácido. Opa, por que ele é um hidrácido? Porque ele não tem oxigênio. Então, queridinho, como é que tem que chamar isso aqui? Os hidrácidos terminam em quê? Terminam em hídrico. Não é verdade? Então, eu tenho aqui clorídrico, promídrico, iodídrico, sulfídrico, que vão me dar os ânions. Cloreto, prometo, iodeto, sulfeto. Aqui também. Se a quantidade de oxigênio é zero, a terminação é rico. E os ânions produzidos, será eto. Esse aqui é fulano de tal eto, esse aqui é fulano de tal eto. Bem, então vamos observar. Se a quantidade, se a terminação é hídrico dando eto, onde é que vai estar a diferença? Bem, a diferença estará no elemento central. Se você observar o CN, esse agrupamentozinho, que está dentro de casa, ele tem carga, o nitrogênio, ele tem um grupo, opa, esse 5 aqui é do ferro, do fósforo, dos fosfóricos. Bem, esse agrupamento, ele tem carga menos 1. Por que ele tem carga menos 1? Porque é nosso amiguinho. Onde é que ele apareceu? Onde é que ele apareceu? Ei, Tote, tu eliminou, tu pôs ele de castigo, né? Ele está onde? Ele está aqui, ó. Esse aqui é o ácido cianídrico. Quando dissociado, ionizado, ele vai me dar o cianeto. Então, a carga do cianeto não é carga menos 1? O agrupamento cianeto tem carga menos 1. Considerando individualmente, o nitrogênio tem carga equivalente e o carbono tem carga 4. Então, a diferença vai me dar menos 1. Bom, se o cianeto tem carga menos 1, vem comigo. Esse aqui é cianeto menos 1, esse aqui é cianeto menos 1. O H, nós sabemos, é mais 1. Se o cianeto é menos 1, o cianídrico vai me dar o cianeto, o cianídrico vai me dar o cianeto, porque eles são hidrácidos. Bem, onde é que está a diferença? A diferença, a diferença, de novo, como disse aqui em cima para o manganês, é na carga do manganês. Aquele manganês de maior carga deu o prefixo PIR. O ferro de maior carga vai ter que prefixo? Vamos lá? Bom, então vejamos as contas. Eu tenho 6 cargas negativas, tem que ter 6 cargas positivas. Pois bem, esta quantidade positiva é 1, para 6 falta quanto? 4. Oh, tá certo? Não, seu babaca. Se você tem 6 negativos e tem que ter 6 positivos e já tem 4, faltam 2. Se você tem 6 negativos, tem que ter 6 positivos e já tem 3, a carga desse ferro é 3. Meu querido, meu querido, isso não te lembra nada, não? Claro que te lembra. Ferro, ferro. Ferro menor é oso, ferro maior é rico. Bom, mas oso não é terminação? É. Pois, querido, que tal colocar uma terminação estratégica? Onde é que está o oso do ferroso? O oso do ferroso vai ser substituído pela letra O, O de oso. E o ico, que é uma terminação, não posso colocar como terminação aqui. Então, eu vou usar o I de ico, o I do férrico e o O do oso. Então, este aqui, para quem não conhece, tem muito prazer de apresentar com os senhores e as senhoras, ácido ferro cianídrico. Ácido ferricianídrico. A diferença é sutil, é o O de oso e o I de ico. A menor carga e a maior carga. O ácido ferro cianídrico vai dar o ferro cianeto. O ácido ferricianídrico vai me dar o ferricianeto. É daí que vem esse carilhão. É H4FE CN6. Chama-se de ácido ferro cianídrico, cujo ânion tetravalente, porque ele perde os 4Hs, é o ânion ferro cianeto. O ácido ferricianídrico, que tem 3Hs, ferricianídrico. Por que que não variou a terminação? Não variou a terminação, mesmo tendo uma quantidade de H menor, porque sendo hidrácido, a terminação de hidrácido não tem variação. A terminação é hídrico. Então, foi usado como variação, como identificação, a sutil letra O e a sutil letra I. Ferro cianeto, ferricianeto. Ferro cianeto, ferro cianeto, ferro cianeto.